Está preparado por aí? Pois é, faltam três dias, três dias para a virada do ano e muita gente está planejando a ceia. Para quem acredita, existem superdições envolvendo os alimentos, mas o certo é que é preciso tomar alguns cuidados para não, digamos, para não exagerar no Réveillon. Passado o Natal, a correria nos supermercados é para garantir a ceia do Réveillon, cada um com suas preferências e superstições. Na minha ceia não pode faltar frutas, uma saladinha de bacalhau. Em casa o que não pode faltar é uma lentilha bem temperada para dar aquele tchan no ano novo. Segundo a superstição, o porco está sempre andando e fuçando para frente, por isso ele indica prosperidade. Mas qual deles optar? O vendido em natura lá no açougue ou esse daqui embalado? De preferência a carne natura, porque o tender, se a gente for olhar bem, a gente consegue ver vários ingredientes. Eu não tenho apenas a carne suína, eu quero comer só a carninha de porco. A lentilha que sempre está na mesa do Réveillon é sinal de boa sorte. Ela é muito rica em fibras, que é excelente para o funcionamento do intestino, para desintoxicar o nosso organismo. As frutas também estão sempre à mesa. A uva é a mais comum, indica prosperidade e dinheiro. Ainda tem arroz, que representa abundância, peixe, que simboliza saúde e as espumantes, para atrair sorte e brindar 2018. Uma dica para não exagerar e não ter aquela ressaca no dia seguinte é intercalar a cada uma, duas tacinhas de espumante e um copinho de água. Para não retroceder em 2018, passe longe de frango, peru e das aves em geral. É porque esses animais ciscam para trás e podem atrasar sua vida. Frutas com espinhos também não devem ser consumidas, pois simbolizam sofrimento e dificuldades. Frutas com espinhos também também não devem ser consumidas. Obrigado.